Olá, meus queridos amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem? Espero que bem. Cardeal avisa o seguinte, migração em massa está sendo usada para abolir identidades nacionais. Bom, eu achei esse tema aqui muito precioso para trazer aqui para vocês, porque acredito que muitos estão vendo já há um bom tempo, muitas notícias na televisão, na própria internet, por exemplo, de migração em massa indo para os Estados Unidos. E nós estamos falando da forma ilegal, tá gente? Da forma ilegal. Não a pessoa que faz todos os trâmites, tudo certinho para ir morar em outro país, que tem essa vontade, né? Todo mundo tem o direito de migrar para qualquer lugar desse mundo, né? Primeira coisa, Deus nos deixou esse mundo maravilhoso. Mas o que está nessa questão da migração em massa desenfreada e ela da forma ilegal, o que está por trás disso é algo muito maligno, muito maquiavélico, preparado e pensado, tá certo? Então, muitos cardeais que têm coragem, eles têm se levantado para dizer a verdade, preservar ali os preceitos da igreja católica, tá? Isso é muito importante dizer, porque eles estão sendo desvirtuados, e isso muito pela condução do Papa Francisco, que tem uma visão globalista, uma visão de esquerda, e assim que ele tem feito. Inclusive, Francisco afastou um cardeal, se eu não estou enganado, do Texas. Ele é dos Estados Unidos, um cardeal, porque ele é um conservador crítico ao Francisco. E ele acabou afastando esse cardeal e ainda tirando suas funções, salários e etc. Eliminou o cara, por quê? Porque ele é um crítico, não compactua com isso. O que aconteceu com o Bento XVI para ele renunciar? Você já se perguntou sobre isso? Renunciou e de repente sai um conservador e vem um cara alinhado todas essas pautas globalistas. Então, muito do que ocorreu aí em muitas nações, na substituição de líderes, que são conservadores por esses globalistas de esquerda, ocorreu dentro da igreja, tá? E esse cardeal, ele fala o seguinte, a migração em massa não visa ajudar as pessoas, mas sim destruir a identidade nacional. É o cardeal Miller, da Alemanha. Dizem que a identidade nacional é o nacionalismo, que causou todas as guerras. Mas essa é a desculpa que dão, né? Por isso dizem que são contra o nacionalismo, mas na verdade são contra a nação. Aqui é o X da questão. Quem falou já muito sobre isso? O próprio Francisco, falando que tem que acabar, porque o nacionalismo, eles chamam de um extremismo, gente. É isso que eles falam. Mas o nacionalismo, que eles tentam distorcer ali a essência da palavra, né? Na verdade, eles odeiam o quê? O conceito de nação, identidade, cultura. E é pra isso que eles querem conduzir este novo mundo, aonde as pessoas não serão apegadas a quase nada. Por quê? Se o nacionalismo é a razão de guerras, diz ele, devemos perguntar quem está a financiar as guerras e quais os interesses que estão por detrás delas. Eles querem que todos estejam completamente isolados e não conectados por idioma, cultura, laços familiares ou uma terra natal, onde você se sinta em casa. Esse é o X da questão. Por quê? Para este mundo que esse povo aí da nova ordem quer conduzir, ele quer o quê? Pessoas que não sejam apegadas a nada a essas questões. Questões cruciais que, desde que o mundo é mundo, ela se mantém, ela é assim. Então o conceito de família, né? Querem acabar. Por isso nós estamos vendo tudo isso. E onde entra a migração em massa desenfreada? Ela vem para quebrar tudo isso e quebrar o conceito da unidade da nação, quebrar esse tecido também social. Olha o que está acontecendo na Europa. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, que tem revoltado muitos americanos. E isso acontece sob um governo de onde? Um governo alinhado às pautas globalistas, um governo alinhado às pautas de esquerda. São nesses governos que acontecem essa migração descontrolada. E não pense que essas pessoas se reúnem do nada. Não, vamos se reunir, vamos para a França. Não. O negócio é bolado, é feito. Existe um grande financiamento por trás disso. Tá certo? Então essas pessoas são enviadas para lá. Esses dias nós vimos aí, algumas coincidências, por exemplo, acontecer. Xi Jinping viajou do nada para os Estados Unidos, encontrou Joe Biden, toda aquela pompa. De repente começa a surgir também essa doença nova, vindo da China, muitas nações já com medo e tal. E de repente também você vê na fronteira lá, Estados Unidos e México, também um monte de chineses em idade militar, indo para dentro dos Estados Unidos, por meio da migração em massa ilegal. Então a maioria dessa migração em massa ilegal, são homens, jovens, fortes em idade, fortes que eu digo, bons de saúde, com a saúde plena, em idade, por exemplo, militar. O que é que vai acontecer em algum momento? Dá para imaginar. E ele chega a dizer assim, Miller não é o primeiro cardeal a alertar sobre a verdade, a verdadeira agenda por trás da migração em massa. Em 2019, o cardeal Francis Arinzi criticou os líderes religiosos de esquerda que pressionavam a migração em massa, instando as pessoas do Ocidente a encorajarem os jovens africanos a permanecerem e melhorarem seus próprios países. O cardeal Sará, esse é um homem realmente de caráter homem de Deus, que mais tarde foi destituído pelo Papa, também alertou anteriormente que o Ocidente desaparecerá como resultado da migração em massa, acrescentando que o Islã invadirá o mundo, ele disse, e mudará completamente a cultura, a antropologia e a visão moral. Então vamos lá, deixar claro para aqueles que gostam de distorcer palavras. Ninguém aqui está condenando a religião de ninguém, não estamos incitando nada contra ninguém, nada disso. O que estamos falando aqui é de um pensamento sobre, na discussão aqui, sadia sobre a migração em massa ilegal, descontrolada. Hoje, quando você vê, por exemplo, esses protestos pró-Ramás que aconteceram no mundo em favor de um grupo terrorista, quando você olha Londres, o que aconteceu, França, vários lugares, milhares, gente, milhares e milhares e milhares de pessoas ali apoiando, desde descendentes que foram com essa migração em massa, pessoas ali, que nasceram já ali, quanto até mesmo pessoas do país apoiando, já sendo, mudando a sua visão de mundo e a sua cultura. Então tudo está sendo mudado. A Europa já existe há muito tempo que é um apelido, né, para se chamar de Eurábia. Essa é a realidade, né, pelo que vem acontecendo, sendo totalmente mudada. Advertindo que a civilização ocidental está a viver a sua hora mortal. Sará, ele disse que, tal como durante o colapso do Império Romano, as elites não se preocupam com nada além de aumentar o luxo de suas vidas cotidianas e as pessoas têm sido anestesiadas por cada vez mais entretenimentos vulgares. Gente, nós estamos em um momento da sociedade e só aquele que realmente está embriagado com todas essas coisas não consegue perceber que estamos caminhando para o precipício, para o fim do Ocidente, como nós conhecemos, como fomos criados, né, como as coisas são. Estamos caminhando de forma acelerada por vários e vários motivos e as pessoas cada vez mais afundadas nessa grande agenda que envolve elas, distraem, conduz, divide em grupos, grupos políticos, grupos étnicos, né, eles contra nós, grupos que defendem vários tipos de agenda, pró, contra, etc. Essa é uma grande tática. E as pessoas, no final, estão sendo conduzidas para o mesmo funil do precipício. E esse alerta que esses cardeais de coragem estão fazendo é muito importante, porque ainda existe tempo de evitar. mas será que vai acontecer? Eu acho difícil. Mais uma vez, porque as pessoas estão, a massa, a grande massa, estão aí, elas estão embriagadas com isso tudo, né, tomaram desse cálice e estão sendo conduzidas como cordeiros para o matador. Essa é a grande realidade. Então, cabe a nós, estejamos o que? Cada vez mais despertos, atentos, e a gente, com isso, possa o que? Desviar os caminhos. Quando você faz um pequeno estudo da história, do porquê alguns impérios caíram, ele fala aqui até do Império Romano. Se você for falar de outras grandes nações que lideraram o mundo, que dominaram, né, você pode falar de vários sistemas que ocorreram, você pode falar da Babilônia, você pode falar do Egito, Império Romano, de tantos outros. naquela época, se você parasse e falasse para alguém, falasse, ó, isso aqui vai acabar. Essa pessoa ia dar risada de você, porque nunca ia achar. Hoje, muitos estão rindo, mas os avisos estão sendo dados. Nós chegamos num ponto, né, dessas libertinagens, de todas essas coisas, a distorção dos valores, né, a inversão do certo e errado, etc. Tudo isso são sintomas finais do fim desta sociedade. Aí, acontece sempre o que? problemas, grandes guerras, uma grande redefinição e nasce uma outra sociedade. Só que vem o que? Grande destruição. Essa é a verdade. Compartilhe essa mensagem, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E Deus abençoe a todos. Força aí, a esses cardeais, porque não é fácil. Também dentro da Igreja Católica ocorreu o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, Joe Biden e Trump, o mesmo que ocorreu no Brasil, Lula e Bolsonaro, o mesmo que vem ocorrendo em várias nações. Até o próximo vídeo.